Não é porque a gente tinha cinquenta e eu já tava com as cinquenta e quatro. Pablo tá na bola, Nicão tá ali perto, parte o Pablo, pé direito, a batida desviou na barreira! Gol do Atlético! Pabllo, cobrando falta numa bola que dá um leve desvio na barreira e mata o goleiro Averton! Nos segundos finais do primeiro tempo, enlouqueceu esse final de primeiro tempo. O Palmeiras perde um pênalti, cobrando falta, você vai ver a cobrança do Pablo. Repare como a bola desvia no último homem da barreira e mata qualquer possibilidade de defesa do goleiro. O Averton sai na frente o Atlético! No meio de dois, lindo drible! Meteu lá na ponta direita pro Nicão, pra encarar o Vicarês. Devolveu na ponta, chegou pra bater, cruzado, coelho de desvio! Gol! Gol! Contra! Gol contra do Capitão Gustavo Gomes! Na arrancada lá pelo lado direito do coelho, a bola veio cruzada, o Gomes tentou cortar! Acabou empurrando pra dentro do próprio gol! O Atlético Paranaense amplia aqui em Barueri! Gustavo Gomes contra 14 do segundo tempo! 2x0 Atlético! E aí, Lozete! Milton, durante os últimos quase 4 anos, a gente fala de como o Abel mexe no time, e o time reage, o time melhora, o time cresce.